Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Diário Plano em Alta. Esse vídeo é um vídeo de agradecimento. Sim, eu tô aqui produzindo conteúdo pra vocês desde 2016. Vai fazer aí sete anos que eu produzo conteúdo sobre Magic, que eu tenho esse canal aqui no YouTube. E recentemente a gente bateu 15 mil inscritos. 15 mil inscritos, um número que pra o YouTube, pra outros mercados, outros nichos, não é muito grande, mas que pra Magic The Gathering, principalmente aqui no Brasil, significa muito. Eu já passei por muitos altos e baixos, o canal já passou por muitos altos e baixos nos últimos anos. E esse vídeo aqui é um vídeo que tem o intuito de agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da história do Diário Plano em Alta, principalmente as pessoas que ajudaram esse canal a chegar onde a gente chegou até hoje. Eu pedi pros apoiadores, os inscritos do canal, o pessoal da comunidade, mandar perguntas, né, sobre o canal, sobre Magic, enfim, mandar perguntas pra gente fazer um vídeo especial de 15 mil inscritos. Então esse vídeo, ele tem três partes. Eu quero primeiro contar um pouco da história do canal pra vocês e como a gente chegou até aqui. Segundo, eu quero responder as perguntas da galera. E terceiro, fazer um agradecimento oficial aí. Então vamos começar contando um pouco da história do canal. Lá em 2016, né, na verdade em 2015, eu voltei a jogar Magic depois de muitos anos parado. E eu tive aí a oportunidade de ir na CCXP de 2015 e conheci lá alguns produtores de conteúdo e pessoas que faziam parte aí da Wizards. E eu tive ali o contato, né, de volta, me apaixonei de volta pelo Magic por causa de um stand, né, um stand que a Wizards teve lá na CCXP de 2015 que foi fantástico. E aí de lá pra cá, eu não parei mais de jogar. Em 2016, tendo esse contato mais próximo com outros produtores de conteúdo, eu resolvi começar o meu próprio canal de produção de conteúdo de Magic, né. Na época, eu queria fazer um canal que abordasse muito a comunidade e que falasse também sobre como era jogar em loja, como era jogar competitivamente, né. Uma pessoa que nunca tinha jogado competitivamente na vida, tava ali começando a aprender e aí eu queria trazer tudo que eu tava aprendendo pra outras pessoas também poderem aprender e quem sabe começar a jogar em loja também. E dali, até hoje, a gente começou a fazer parte de muitos eventos, né. Então eu comecei a ir pra GPs, né, na época eu morava no Rio de Janeiro, então comecei a viajar bastante pra São Paulo pra ir pros Grand Prix, né, pra jogar, pra produzir conteúdo, pra conhecer a galera da comunidade. Nosso canal foi crescendo, eu fui produzindo conteúdo muito baseado nesses eventos e também gameplay físico. Não foi fácil, galera, foi muito difícil, os recursos sempre foram muito escassos desde o começo, mas eu acredito que eu consegui aí ter um destaque justamente por, não por ter talvez a melhor qualidade, mas por talvez ter uma proposta um pouco diferente, né, na época. E muitas pessoas me ajudaram, muitos outros produtores de conteúdo, através de colaborações, através de sugestões, de dicas, de críticas, e desde o comecinho a gente já teve muitos apoiadores, né, mesmo que não financeiramente falando, mas pessoas que acreditaram no meu potencial, no potencial do canal, no potencial do Diário Plano em Alta, realmente ser algo importante, impactante pra comunidade. E de lá pra cá, gente, em 2018 eu recebi ali a chance de começar a trabalhar numa loja de Magic lá no Rio de Janeiro, trabalhei por um ano lá, depois eu recebi uma proposta pra vir pra trabalhar numa loja de Magic em São Paulo, e aí eu me mudei pra cá, e ali foi o primeiro grande impacto do canal, né, a mudança, minha mudança demorou quase três meses, né, eu fiquei um mês aqui em São Paulo morando na casa de um amigo, depois mais um mês morando na minha casa sem a minha mudança ter chegado, e aí no terceiro mês que minhas coisas chegaram, e aí minha vida começou a entrar nos eixos. E eu fiquei esses três meses sem produzir conteúdo pro YouTube, e aí foi a primeira queda do canal, o primeiro momento onde o YouTube, né, o algoritmo do YouTube atrapalhou bastante, mas do final ali de 2019 pra frente, eu voltei a produzir bastante conteúdo, voltei a participar de muitos eventos, voltei a, tava fazendo eventos também aqui em São Paulo, até que chegou a pandemia, e aí os últimos dois anos foram bem difíceis, né, o meu canal sempre foi muito baseado em conteúdo físico, em conteúdo de evento, e isso me atrapalhou muito, isso me desmotivou muito, e eu quase que parei de produzir conteúdo nesses dois anos aí pro YouTube, o que novamente deixou o meu canal muito em baixa. Então, por isso que hoje, eu acho que a gente tem que comemorar muito, e eu digo a gente porque eu levo muito em conta vocês como parte dessa comunidade, então, o canal, ele não é só meu, eu tô aqui apresentando, produzindo conteúdo, conteúdo, mas existem muitas pessoas por trás, seja apoiando, assistindo, compartilhando, comentando, pessoas aí que ajudam muito na parte do design, né, tem o meu amigo Everton e meu amigo Fire Blast, são duas pessoas maravilhosas, iluminadas, que apareceram na minha vida pra me ajudar, pessoas que já passaram por aqui me ajudando na edição do canal, né, do Kishi, foi uma pessoa que me ajudou muito tempo aí, na época que eu podia pagar a edição de vídeo do canal, então o do Kishi me ajudou bastante, eu espero um dia poder voltar a ter essa possibilidade de ter um editor pra mim e isso com certeza me ajudaria muito a produzir mais conteúdo pra vocês, então assim, apesar desses altos e baixos, a gente tá aqui ainda, estamos aqui vivos, estamos aqui produzindo conteúdo e nesse momento é o momento dos últimos dois, três anos onde eu mais tô animado a produzir conteúdo, mais tô motivado a voltar a produzir conteúdo pra vocês, então esperem que vem muita coisa boa pela frente, né, e vamos falar agora sobre as perguntas que o pessoal mandou, né, queria agradecer muito pelo pessoal ter mandado, eu fiquei com muito medo de ninguém mandar pergunta ou poucas pessoas mandarem pergunta e não dar um conteúdo legal, mas bastante gente mandou, eu tive até que selecionar algumas, então peço desculpa pras pessoas que eu tive que tirar, algumas perguntas eram um pouco parecidas, né, tinham o mesmo intuito, então acabei misturando tudo ali, mas vamos lá, sem mais delongas, Luxotology, cara que conhece, apoia o canal aí quase desde o começo, desde os primeiros anos, ele perguntou qual o evento que eu cobri que mais me marcou, cara, foram muitos eventos nesses quase sete anos, muitos, CCXP, BGS, Grand Prix, Latam, cara, foi assim, Liga Médica, circuito Liga Médica, nossa, como eu amava os circuitos Liga Médica, mas eu acho que o que mais me marcou foi a BGS 2019, onde a Wizards fez um stand do Magic Arena, né, e nessa ocasião eu subi ao palco e apresentei uma ação pra, tipo, centenas de pessoas ao lado do BRKC Edu, um dos maiores produtores de conteúdo do Brasil, né, de games, e, cara, foi surreal, depois disso tive a oportunidade de conhecer ele melhor e, cara, trocar ideia e produzir outros conteúdos com ele, participar de outras ações com ele, então ele é uma pessoa incrível, queria agradecer, inclusive, não sei se ele vai ver esse vídeo algum dia, mas queria muito agradecer por toda, cara, toda a disponibilidade que ele sempre se colocou a participar, não só aqui dos conteúdos do Diário Plano Alta, mas de vários outros canais também, o BRKC Edu é um cara incrível, assim, foi muito legal ter conhecido ele e esse evento, essa BGS, foi surreal de boa, assim, vai ficar guardada pra sempre, como eu gostaria de ter outra oportunidade de ter um evento como esse, de apresentar um palco, enfim, de fazer alguma ação parecida com essa que eu fiz pra Wizards em 2019. Próxima pergunta é da Dedea Firemond, também é a Dedea que hoje, né, considero ela uma amiga, conheço ela pessoalmente, então, vira e mexe em jogos com os Commanderzinhos aí, é a maníaca da Liliane do Monoblack, por isso eu adoro ela, ela perguntou qual foi o pior momento do canal e qual foi o melhor momento, muito boa pergunta, Dedea. O pior momento do canal acho que foi a pandemia, né, a minha mudança pra São Paulo, como eu falei, atrapalhou muito, mas foram apenas três meses, né, e a pandemia durou dois anos, então, o começo da pandemia, eu foquei muito em produzir conteúdo do MTG Arena, né, então, cara, saiu muita coisa no canal, então, os dois, três primeiros meses de pandemia, pra mim, não foram ruins, mas, é, a questão de eu ter passado muitas coisas da minha vida pessoal, ficar desempregado, é, ficar, cara, desestabilizado financeiramente, ficar desestabilizado psicologicamente, ficar sem os eventos, ficar sem encontrar meus amigos, ficar sem encontrar as pessoas, ficar sem ter contato pessoal, eu sempre fui uma pessoa muito social, né, então, ficar distante, assim, das pessoas foi muito ruim pra mim, e isso me prejudicou muito na questão da produção de conteúdo do canal, foi quando eu voltei todo o meu foco pra Twitch, né, e aí, o YouTube ficou abandonado, então, assim, a Twitch me deu uma salvada durante a pandemia, como eu acho que salvou muitos de vocês também, mas acho que em relação ao YouTube mesmo, né, cara, foi muito triste, e o melhor momento do canal, eu acho que sem dúvida foi em 2018, o ano de 2018 foi incrível, foi o ano que eu comecei a trabalhar numa loja de Magic, comecei a produzir muito conteúdo com uma galera que era incrível, assim, ao meu lado, é, pra citar duas pessoas que foram muito importantes em 2018 pra mim, foi a Aline e o Elker, foram duas pessoas, assim, que fizeram parte, é, constante, né, ativa da produção de conteúdo do canal, me ajudaram muito, então, tenho muito a agradecer a essas duas pessoas, é, e aí, nesse ano, eu tive BGS, eu participei da CCXP, a primeira BGS que eu participei na vida, né, trabalhando no stand da Wizards, foi o primeiro stand da Wizards, teve a CCXP no final do ano, teve GP que eu, que eu fiz parte da, da, da equipe de cobertura oficial do GP, né, foi um GP, se eu não me engano, acho que de 25 anos da Wizards, que foi incrível, foi uma festa incrível, eu pude trabalhar, foi o ano de Copa do Mundo, cara, 2018, sem dúvida, foi, acho que talvez até agora, até hoje, o melhor ano do canal, mas eu espero que o melhor mesmo ainda esteja por vir. Próxima pergunta do meu querido amigo Fireblast, Fireblast que hoje eu já considero um grande amigo, né, me ajuda, tá me ajudando muito aqui com o canal, ele perguntou assim, o que falaria pro seu eu do passado, a fim de trazer uma motivação pra ele, durante sua jornada como produtor de conteúdo, quais foram as pessoas que mais marcaram você, e quem é sua principal fonte de inspiração, pra continuar a caminhada, né, bem, o que eu falaria pro meu eu do passado, é óbvio, né, não desista, porque assim, cara, a quantidade de vezes que surgiram pedras no caminho, foram surreais, e continuam surgindo, então eu acho que, se a gente, cara, tem uma meta, se a gente tem um sonho de verdade, eu acho que a melhor coisa que a gente pode falar pra gente, o tempo todo, é não desista, então se você tá nesse momento aí, sonhando com alguma coisa, se você tá lutando, trabalhando, estudando pra chegar em algum lugar, e tá difícil, e, cara, parece que tudo joga contra você, eu te entendo muito bem, mas, é aquilo, se você desistir agora, você não vai chegar lá, isso eu posso te garantir, então, cara, não desiste, só continua, tá ligado? É, cara, quais foram as pessoas que mais me marcaram? Pô, é surreal, né, é, todo mundo que me apoiou, sempre me marcou muito, foram muitos amigos que passaram pela minha vida, eu fiz muitos amigos novos por causa do Magic, por causa da produção de conteúdo, é, tenho pessoas hoje da produção de conteúdo que eu considero, é, meus melhores amigos, né, assim, é, vários nomes, é óbvio, mas principalmente também a galera da comunidade, que sempre me ajudou muito, é, eu não vou citar esses nomes aqui, obviamente, pra não deixar ninguém de fora e alguém se sentir mal, tá, seja da comunidade, ou seja um desses meus amigos produtores de conteúdo, mas eu acho que tem três pessoas que passaram pela minha vida, nesses últimos anos, que foram muito importantes, tá, e ó, e eu não quero deixar de citá-las aqui, também não sei se elas, quer dizer, é, não sei se um dia, é, eu vou ter a oportunidade de falar isso pra elas, ou um dia elas vão ter a oportunidade de saber isso, mas, a primeira pessoa que foi muito importante nessa minha caminhada do Magic, foi o Igor Nariz, que é o dono da Cards of Paradise, ele foi a primeira pessoa que acreditou no meu projeto, e apoiou o meu conteúdo, é, sendo parceiro da, do meu canal, e aí em 2018, me fazendo a proposta de trabalhar na loja dele, né, com produção de conteúdo, com marketing, etc e tal, eventos, essas coisas, foi o que me deu a chance de, de mudar a minha vida, né, de sair de um trabalho de oito anos, que eu odiava, pra, pra, pra almejar conquistar meus sonhos, então, o Igor pra mim, é, é, é uma pessoa crucial, aí na, na mudança da, da minha vida nos últimos anos, a segunda pessoa, é, não tem como deixar de citar também, que foi o Vili, o Vili Edel, é, que foi o cara que me fez o convite pra vir trabalhar em São Paulo, pra vir tocar o projeto da Bazar Gaming, né, que era um time de card games aqui, e que, cara, é, é, fui muito feliz durante um ano que eu fiquei trabalhando nesse projeto, até chegar a pandemia, a gente fez muitos outros projetos juntos de eventos sensacionais, o que foi o Latam, a Central Fest, né, cara, muitos finais de semana trabalhado, muitas noites mal dormidas, mas, acho que no final das contas, o que fica é, é a experiência, e, e a realização, de ter alcançado um grande objetivo, então, o Vili, é, foi, cara, poderia ter sido qualquer outra pessoa, poderia ter sido qualquer outro momento, mas, acabou sendo o Vili, acabou sendo em 2019, a pessoa que me convidou, pra trabalhar aqui em São Paulo, e que me deu a oportunidade, de, mudar de vida, mais uma vez, né, e de dar um passo a mais, diante do, mais próximo das minhas metas, dos meus sonhos, e, cara, por último, não tem como não citar também, uma pessoa que foi muito especial pra mim, que, infelizmente, não tá mais entre a gente, que foi o, o Manowar, é, ele foi a primeira pessoa que falou pra mim, que, eu ia vir pra São Paulo, que eu ia vir morar em São Paulo, quando eu comecei a vir pra São Paulo, pros eventos, participar de muita coisa aqui, ele falou pra mim, que ele sabia, que eu, que um dia ia vir pra São Paulo, em breve, e que, tava torcendo muito por mim, e quando eu tive a oportunidade, de vir pra São Paulo, foi ele que, me abrigou aqui, no primeiro mês, quando eu não tinha casa, quando eu não tinha, teto, quando eu não tinha nada, eu fiquei morando, um mês com ele, ah, e, cara, se não tivesse sido, ele estender as mãos, pra mim, naquele momento, eu acho que minha vida, teria sido, muito mais difícil, do que foi, então, são essas três pessoas, que eu preciso citar, obviamente, muitas outras pessoas, foram muito importantes, pessoas que me apoiaram, como eu falei, pessoas que me deram, oportunidades incríveis, ah, pessoas da Wizards, né, pessoas de outras lojas, só que, se eu ficar citando, vários nomes aqui, eu vou ficar três horas, citando um monte de nomes, de pessoas importantes, eu prefiro citar, esses três nomes, que foram nomes, cruciais pra mim, e por último, qual a minha, principal fonte, de inspiração, na caminhada, cara, eu acho que, vai parecer clichê demais, mas é a comunidade, né, todos os momentos, que eu pensei, em desistir, vocês me ajudaram, a continuar, então, cara, eu não vivo, meu sonho, era viver de conteúdo, eu não vivo de conteúdo, desde que eu comecei, a produzir conteúdo, eu nunca consegui, viver de conteúdo, então, se eu continuo, fazendo isso, é por dois motivos, um, porque eu amo, o que eu faço, e outro, porque existem pessoas, por trás, né, na verdade, sim, pela frente, que consomem, se você está assistindo, esse conteúdo agora, você é um dos motivos, pelo qual eu continuo, produzindo conteúdo, é isso, próxima pergunta, Bob na pior, esse aí, chegou recentemente, na comunidade, mas é um amor de pessoa, tive oportunidade de conhecer ele, pessoalmente, na Comandfest, que pessoa sensacional, um beijo, ele perguntou assim, houve desdém, por parte do seu ciclo social, quando quis iniciar o canal, não, muito pelo contrário, cara, todos os meus amigos, a minha família nem sabia, né, até porque não fazia muito, não fazia muita diferença, eu já, já tinha, sei lá, 20 e tantos anos, quando eu comecei a produzir conteúdo, já morava sozinho, então, não fazia diferença, mas meus amigos me apoiaram, desde o começo, sabe, sempre, 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 nunca ninguém desdenhou disso, é, qual a pessoa que mais me apoiou, sem dúvidas, foi a Camila, obviamente, se não fosse, cara, eu devo, tipo, tudo que eu, que eu tenho hoje, a, a ela, por, por sempre ter me apoiado, a Camila, tipo, me apoiou quando, eu quis começar a produzir conteúdo, ela me apoiou quando, eu quis deixar o emprego de 8 anos, pra trabalhar numa loja de Magic, ela me apoiou quando eu quis vir pra São Paulo, ela largou tudo, e tá comigo, então, não tem como dizer outro nome, sem ser, sem ser esse, é, o que diria, pra quem desdenhou, não diria nada, porque graças a Deus ninguém te deu de mim, mas quais as dicas você dá pra quem quer produzir conteúdo, gente, comece a produzir conteúdo, essa é a dica que eu sempre dei, é, é uma dica, tipo, é uma dica de ouro, tá, antes feito do que perfeito, se você quer começar a fazer conteúdo, só faça, é, independente do que você, é, qual é a plataforma, você quer fazer live, você gosta de assistir live, acha que vai ser uma pessoa legal fazendo live, corre atrás, pesquisa como é que se faz e começa, ah não, Tiago, eu quero fazer vídeo pro YouTube, faz, ah não, eu quero fazer vídeo de TikTok, faz, não, não, cara, não, não, não coloque pedras no caminho, só vai, entendeu, só vai, e você vai errar muito, muito, mas, conforme você vai errando, você vai aprendendo, e conforme você vai aprendendo, você vai começando a acertar, e aí você só vai crescer, e melhorar, mas, tenha, propósito, sabe, se você quer isso como hobby, faça como hobby, se você quer tornar isso uma coisa profissional na sua vida, estude, e trabalhe muito, sem dedicação, você não vai chegar lá, ah, se você quer só ver qual é, só veja qual é, não se coloque pressão, não coloque peso nisso, só vai, só vai, entendeu, e ver qual é, se dá certo ou não, é isso, ah, qual o maior sonho em relação ao Magic, também é o Lore, né, o Legends of Runeterra, que é outro card game que eu produzo conteúdo, cara, é, o meu maior sonho é cobrir um evento internacional, eu, eu, eu cheguei bem próximo disso duas vezes, é, é, eu recebi uma sondagem não oficial da Wizards Brasil, pra participar de um evento internacional, que me deixou muito, me deixou muito animado na época, e depois nada aconteceu feijoada, e, é, são coisas da vida, e teve um outro evento que eu passei muito próximo de participar, que foi a cobertura do Mundial do Havaí em 2019, é, o Vili, né, a Bazar, ela, ela tinha um convite pra, pra, pra ir, e, só que eu fiquei sabendo muito em cima, falaram comigo muito em cima, e eu não tinha como arrumar o visto, seria uma das experiências mais incríveis da minha vida, cobrir o Mundial de Magic the Gathering, é, tanto o Magic quanto o Law, o maior sonho da minha vida, desde os 17 anos, é fazer uma viagem internacional, eu sempre sonhei, assim, desde os meus 16, 17, em fazer um intercâmbio, eu acredito que hoje eu já esteja um pouquinho velho pra isso, mas eu ainda sonho muito em fazer viagens internacionais, em conhecer o mundo, conhecer outros, outros países, e, e se for a trabalho pra, pra cobrir um evento, seria incrível, é, e a última pergunta do Bob, né, mandou, eu devia ter limitado, eu devia ter cobrado a mais por, por pergunta, última pergunta dele são, quais são as dificuldades de ser um, um criador de conteúdo, cara, assim, sempre foi duas coisas, tempo e dinheiro, tá, é, é, pra você ser produtor de conteúdo, você tem que, você tem que ter, cara, você tem que ter equipamento, você tem que ter internet, você tem que ter câmera, é, microfone, saber editar vídeo, ter um computador bom, ter um programa de edição de vídeo, então, assim, é, você vai ter que ter recurso monetário, principalmente pro Magic, que onde, é, se você quiser produzir conteúdo de Magic físico, né, você vai ter que gastar dinheiro com Commander, com Box, com Bando, essas coisas, com montar deck, é, então, o dinheiro sempre foi uma dificuldade muito grande, né, é, por isso que, eu resolvi, abrir, né, o programa de apoio ao canal muito cedo, isso me ajudou muito, me ajudou a comprar equipamento, me ajudou a fazer viagem, me ajudou a produzir, é, é, coisas do canal, né, caneca, playmatch, essas coisas, inclusive, hoje, a gente tem um programa de apoio bem legal, com recompensas muito legais, com metas muito ambiciosas, então, se vocês querem conhecer o programa de apoio do canal, o link tá na descrição, é o apoia.se, barra, diário planinalta, dá uma olhadinha lá, você pode apoiar a partir de um real, e tem vários tiers de apoio, que te dão várias recompensas, você pode entrar no nosso, no nosso, grupo exclusivo de apoiadores do WhatsApp, você pode jogar um mesão de commander comigo na live, você pode participar de sorteios incríveis, exclusivos, entre muitas outras coisas, então, dá um pulinho lá no apoia.se, se você gosta do meu conteúdo, se você quer ver o canal crescendo, é, é muito importante isso, e obviamente o tempo, né, cara, como eu nunca ganhei a vida com o canal, seria muito bom se eu pudesse, tipo, se eu tivesse, é, as, sei lá, 12 horas do dia, de, aptas ao trabalho, eu sei que tem muita gente que trabalha menos, mas, eu sei que tem muita gente que trabalha essas 12 horas, e, 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 eu sempre cheguei muito próximo dessas 12 horas, trabalhadas por dia, em quase todos os trabalhos que eu tive até hoje, é, se eu pudesse me dedicar essas 12 horas apenas no canal, né, e ganhar esse dinheiro com isso, o tempo não seria um problema, porque eu teria todo esse tempo pra produzir conteúdo, pra pensar no conteúdo, pra produzir, é, pra, pra gravar, né, pra captar, e depois pra produzir, pra pós-produzir isso pra vocês, mas, infelizmente, eu não tenho, eu, eu tô há quase 7 anos trabalhando pro, pro Diário Plano em Alta, e trabalhando pra outras empresas, outras pessoas também, então, né, eu, o que eu faço aqui, eu faço no meu horário, vago, livre, é o meu hobby, que eu transformei em trabalho, então, hoje, né, tempo e dinheiro são duas grandes dificuldades, eu acho que não só minha, mas como qualquer, a grande maioria dos produtores de conteúdo, é isso. vamos pro próximo, né, pelo amor de Deus, 35 perguntas do Bob, obrigado Bob, por ter mandado, você é maravilhoso, Decao da Laça, do CEDH Brasil, Deco que, tem conteúdo com ele aqui no canal, ele que me fez, é, tirar o preconceito do Commander Competitivo, ele perguntou, como fazer pra lidar com diferentes públicos, né, NETIC, Runeterra, Valorante, que consomem seu conteúdo, como agradar todos, e qual projeto relacionado a MTG você mais gostou de participar? Ó, como, como agradar todos é impossível, não existe, é, é aquela velha frase, nem Jesus, né, agradou todo mundo, então, assim, não tem como agradar todo mundo, infelizmente, assim, muitas pessoas que me acompanhavam, que era, cara, era muito, é, ratos das lives da Twitch de Magic, por exemplo, lá em 2020, né, no começo da pandemia, pararam de me assistir quando eu comecei a produzir lore, e tudo bem, e, outras pessoas que assistiam, por causa do Magic e do Lore, quando eu faço Valorante, não me assistem, e tudo bem, mas tem uma parcela da galera do Magic, que gosta de Valorante, tem uma galera do, do, do Magic que gosta do Lore, e vice-versa, tem uma galera que veio por causa do Lore, conheceu meu trabalho no Lore, e hoje assisti minhas lives de Magic também, ou de Valorante, e, o importante, é, é, assim, o importante é eu saber, qual que é o meu objetivo com cada um desses jogos, é, óbvio que, eu comecei a expandir muito na pandemia, por causa da Twitch, tanto que, por exemplo, aqui no YouTube, eu comecei a produzir conteúdo de Legends of Runeterra, fiz alguns vídeos, que, não foram muito bombados, mas, eu fiz porque eu queria, fiz porque, cara, era a minha vontade, e hoje, eu já acho que, não vale mais a pena produzir conteúdo de Legends of Runeterra, para esse canal, para o Diário Planina Alta, tanto que, eu criei um canal novo, que é o Diário de Runeterra, que está indo aí, eu ainda não estou produzindo tanto conteúdo para lá, quanto eu produzo para aqui, mas, de vez em quando, eu boto vídeos, boto conteúdos lá, principalmente voltados para a galera que está começando a jogar o lore, né, ou que quer algumas dicas mais básicas, ou intermediárias de lore, ou de card games, então, se você curte lore também, Legends of Runeterra, vou deixar o link para o meu canal, o Diário de Runeterra, e lá, vocês vão poder consumir, esse conteúdo de lore também, me ajuda muito, se a gente bater os mil inscritos, a gente está aí quase nos 500, quem sabe, batendo os primeiros mil inscritos, me anima mais a produzir cada vez mais conteúdo lá, agora, sobre os outros jogos, né, Valorant, ou até outros jogos mesmo, eu acho que a Twitch, hoje, virou muito uma vitrine para mim, então, obviamente, eu voltei a focar mais no Magic, né, por conta do programa de apoio, por conta da nossa parceria agora com a Epic, né, então, voltei a focar um pouco mais no Magic, mas ainda continuo produzindo conteúdo de Runeterra, de Valorant, ou de outros jogos que às vezes me dá vontade de jogar, eu acho que a gente saber lidar, conversar com o público, vai ter uma pequena base de fãs do canal, que vão querer assistir de qualquer maneira, pela pessoa que eu sou e não pelo jogo, mas infelizmente vai ter uma grande parcela que vai assistir pelo jogo, e está tudo bem, eu estou começando a me, enfim, me acostumar com isso é a vida, né, qual o projeto relacionado à Magic que mais gostou de participar? Cara, o projeto, assim, direto, relacionado à Magic direto, eu já falei de vários eventos, né, aqui que eu participei, mas eu vou falar de um projeto específico, que foi a transmissão do GP 2018, né, que eu já falei aqui, 2018 foi o meu grande ano, só que a transmissão do evento, gente, foi o primeiro GP, na verdade foi o segundo GP que foi transmitido pro mundo todo, mas foi o primeiro que teve uma estrutura grande, então a gente teve a Channel Fireball, vindo no Brasil, uma equipe da Channel Fireball, e aí, cara, eu trabalhei com pessoas como o Relay Knight, como o... Ah, mano, agora eu vou esquecer o nome da galera, mas enfim, óbvio que eu vou esquecer, mas a galera é muito foda do Magic, que pra mim foi um projeto incrível, surreal, mais um projeto aí que também tenho a agradecer, a oportunidade que o Vili Edel me deu, foi uma das pessoas responsáveis por me trazer pra esse projeto. Vamos agora pra pergunta do Nerd Luiz, mais um grande camarada, que também tenho o prazer de chamar de amigo, conheço, né, pessoalmente, então, cara, apoio o canal há bastante tempo, e é o seguinte, se você pudesse cobrir um evento de Magic com tudo pago, qual evento você gostaria de cobrir, e em um evento de cultura pop, qual seria? Cara, olha, sem dúvidas, Nerd Luiz, se eu pudesse cobrir um evento de Magic com tudo pago, seria o Magic 30 Anos de Las Vegas, que inclusive é agora, agora em Outubro, né, se você tá vendo esse vídeo depois do Magic, é, desse evento, né, saiba que eu gostaria muito de ter ido pra esse evento, eu acho que qualquer fã de Magic, qualquer idade, seja a pessoa que joga Magic há 30 anos, seja a pessoa que joga Magic há um ano, eu acho que todo, todos os fãs de Magic, todas as pessoas que amam esse jogo, amariam, cara, fariam de tudo pra participar desse evento de 30 anos. Eu ainda tô na expectativa da Wizards anunciar um evento, obviamente, não dessa magnitude, mas provavelmente um evento grandioso aqui no Brasil, eu ainda tenho um pingo de esperança nisso, né, apesar de nesse momento não achar que as chances são grandes, tá, é, mas é o meu grande sonho, é, mesmo, tirando esse Magic 30 Anos, eu gostaria muito de cobrir um dia, quem sabe, um, um grande GP de Magic, tipo, o GP Vegas, que é, se não é o maior, GP do mundo, é um dos maiores e mais importantes, né, o GP Vegas, então, é um grande sonho meu, eu espero que um dia eu possa realizar esse sonho, é, com a força e a ajuda da comunidade, honestamente, sabe, porque hoje eu dependeria muito, talvez, da Wizards, ou de outra empresa, querer me patrocinar, pagar, pra me levar pra lá, não sei se isso daria retorno, pra, pra quem fizesse investimento, mas acho que um dia, com o apoio da, da minha comunidade, quem sabe a gente vá, e aí, com certeza, o retorno pra comunidade, vai ser garantido, porque o que não vai faltar, é muito conteúdo, e um evento de cultura pop no geral, acho que, também a grande maioria dos nerds gostaria de ir, a Comic Con San Diego, né, cara, seria um sonho, ir na Comic Con San Diego, é, quem sabe um dia, mesmo não trabalhando, eu consigo aí, como um fã, como um turista, né, espero, espero um dia, realizar esse sonho, o Pedzen, mandou, qual foi o pior deck, que você jogou contra, e existe algum comandante, que você se recusa a jogar, ou usar, cara, o pior deck, que eu já joguei contra, foi sem dúvida, o deck de Nexus do Destino, pra quem me conhece um pouquinho, sabe como eu odeio, é, é, a mecânica de turno extra, eu acho muito chato, o deck de Nexus do Destino, que teve, né, inclusive tem, conteúdo, bastante conteúdo aqui no canal, sobre esse deck, inclusive conteúdo de humor, vou deixar aqui no card, se eu lembrar, eu, foi um deck que foi bastante irritante, foi um deck na época, tipo, me, me, me agrediu bastante, por muitos motivos, né, não só pra questão do turno extra, mas pela própria carta, né, Nexus do Destino, ter vindo como uma carta promo, de, de buy a box, isso, deu um bafafá enorme na época, então, eu realmente odeio, é, decks de arquétipo de turno extra, mas em relação a commander, cara, não tem nenhum comandante que eu me recuse a jogar contra, não, nem me recuse a usar, sabe, é, é, eu não gosto, assim, pior do que turno extra pra mim, é o land destruction, então, se você tem um commander de land destruction, ou um deck que, tipo, o grande objetivo é não deixar ninguém jogar, e, e, e eu até flerto com, eu até gosto um pouco da mecânica de stacks, tá, não é uma mecânica que, é uma mecânica que eu acho legal, é, e eu sei que é, tipo, odiosa, né, porque não deixa ninguém jogar, é, mas, assim, land destruction, eu acho bem, bem triste, bem canalha, e, honestamente, eu não gostaria de jogar contra, mas, também, enfim, quiser jogar, joga, espero que não comigo, Fukui, pô, outra pessoa que, cara, sempre apoio bastante o canal também, só tenho a agradecer, a pessoa maravilhosa, queridíssima, ele perguntou assim, ó, quando vai começar o conteúdo de bateria no canal? Se você tá chegando de paraquedas, e se você não me segue no Instagram, por exemplo, é, eu em 2021, também conhecido como ano passado, se você tá vendo esse vídeo de 2022, eu, é, é, realizei um grande sonho da minha vida, que é, começar a aprender a tocar bateria, bateria, isso, eu entrei num curso, de, de música, e eu tô aí, já vai fazer um ano, que eu tô aprendendo a tocar bateria, tô estudando bateria, eu já fiz duas apresentações, em, em casa de show, vou pra minha terceira apresentação agora, no final do ano, 2022, e, eu boto bastante conteúdo disso, quer dizer, não bastante, mas eu boto com certa frequência, conteúdo disso lá no Instagram, eu, eu, quero continuar postando isso lá, então, se você quer ver meu conteúdo de bateria, se você não viu, e tem interesse em ver, dá um pulinho lá, instagram.com, .br, não, é .com, no TBR, instagram.com, barra de aeroplânio na alta, o link tá na descrição, é, me segue lá, e você vai ver bastante conteúdo, é, frequentemente um conteúdo de bateria lá, e se você quer ver, né, mais, é porque as vezes eu fico meio, receoso, né, vou, pô, vou postar esse conteúdo aqui no meu Instagram, a galera no médio que vai achar esquisito, não vai gostar, mas eu acho que, tem uma galerinha que gosta, tem uma galera que, que dá um feedback legal, positivo, então, se você gosta, se você quer ver, dê esse feedback positivo, se eu postar alguma coisa lá, e você quiser ver mais, beleza, mas, além disso, não acho que vai rolar outro tipo de conteúdo, além desse não, Fucui, como é produzir, essa pergunta é complicada, mas vamos lá, como é produzir conteúdo, pra Magic, sabendo que a maior parte dos consumidores, desse card game, é, desse card game tão lindo, é um bando de macho escroto, gente, aqui, eu quero, eu quero fazer um, um adendo, tá, é, cara, boa parte da comunidade do Diário Plano e Nauta, é uma comunidade, é, são pessoas muito legais, é, eu acho que eu consegui criar, uma comunidade bastante saudável até aqui, óbvio que já passaram pessoas esquisitas, pessoas com pensamentos estranhos, mas normalmente essas pessoas, elas, elas se, se afastam, depois que elas veem que, as outras pessoas da comunidade, é, não tem o mesmo tipo de pensamento, é, então assim, eu prezo muito por uma comunidade acolhedora, uma comunidade que, que preza pela diversidade, uma comunidade que, cara, é, enxerga todos os jogadores, é, da mesma maneira, se você é um jogador competitivo, ou se você é um jogador casual, se você é homem ou mulher, se você começou a jogar há um ano, ou se você joga há 30, cara, a gente tá tudo no mesmo patamar, que é o patamar de fã de um jogo, é isso, nós somos fãs, nós amamos o jogo, e o que a gente quer, independente de como a gente joga, ou de como a gente quer jogar, é respeitar a forma com que os outros jogam, é, infelizmente essa não é a realidade da grande, não sei se da grande maioria, mas de uma boa parte, né, a gente sabe que é um, é um hobby de gente com dinheiro, apesar de, obviamente que tem uma galera de classe média baixa, se é que isso existe, né, mas tem uma galera que não tem muita condição de financeiras, mas quer jogar o jogo, e pode, por que não, por que não pode jogar um jogo, mesmo sendo um jogo, pra uma classe um pouco mais, né, abastada, mas esse é o grande padrão que a gente vê, né, homem, branco, hétero, é, de classe média plus, é, infelizmente a gente sabe que uma boa parte da, desse, desse padrão de pessoa, acaba sendo aquele padrão que, principalmente quando passa ali dos 30 anos, um padrão que reproduz, né, é, certos tipos de preconceito, certos tipos de falas, que não cabem mais hoje em dia, e o que eu posso fazer como produtor de conteúdo, é, é, colocar a, a, a educação, é, a, a vista das pessoas, então se você é esse tipo de pessoa, e você, você tá vendo que a gente tá falando que isso não é mais um comportamento adequado padrão, você pode mudar o seu comportamento, tentar melhorar como pessoa, como todo ser humano, nenhum ser humano é perfeito, então, você pode tentar ir melhorando ao longo do tempo, entender que, é, esse é o, é o, é o, é o novo mundo que a gente tá, tá vivendo, ou você pode se afastar, e tá tudo bem, a gente não quer que você fique perto, você, você quer continuar do jeito que você é, você só se afasta, não faz parte da nossa comunidade, e tá tudo bem, agora, se você, é uma pessoa que, que entende, e, e que mesmo, tendo aí seus, seus, seus problemas, né, carregados de uma, de uma criação, às vezes, esquisita, né, tudo bem, se você está com a mente aberta, pra melhorar, e pra mudar, e pra viver uma nova vida, você é muito bem-vindo, é isso, espero ter respondido, tá, é difícil, mas não é impossível, tá, Fukui, não é, não, existem produtores de conteúdo, que se posicionam, e existem produtores de conteúdo, que não se posicionam, eu sou um produtor de conteúdo, que se posiciona, vindo da onde eu vim, vivendo o que eu vivi até hoje, passando por tudo que eu passei, apesar de todo o meu privilégio, apesar de todas as coisas, é, que foram não tão difíceis na minha vida, por eu ser um homem branco, né, hétero, mas ainda assim, vindo da onde eu vim, é, chegar até aqui, ver muitas coisas que eu vi, me faz entender que é preciso se posicionar, então, isso é uma coisa que vocês vão sempre ter aqui, vocês vão sempre ter entretenimento, mas vocês vão sempre saber quem eu sou de verdade, se vocês não gostarem disso, eu sinto muito, se vocês quiserem isso, vocês são bem-vindos, vamos lá que tá acabando hein rapaziada, Debbzinha perguntou, já pensou em um tema de coleção de Magic, que ainda não foi lançada? Essa pergunta eu botei junto com a pergunta do meu amigo Rafael Sais, que é o produtor de conteúdo do canal Formato For Fun, um dos meus canais favoritos, o Rafa Sais é um dos meus produtores de conteúdo favoritos, vieram, né, numa leva um pouco mais recente de produtores de conteúdo, e pra mim é um dos melhores que a gente tem hoje em dia, ele perguntou, qual o plano de Magic que você acha que foi mal aproveitado e mereceu uma nova coleção? Eu não tenho uma resposta muito clara pra nenhuma das duas perguntas, né, sobre um tema a ser lançado, ou sobre um plano a ser melhor aproveitado, mas tem uma coisa que quem me segue sabe, quem me segue há um tempo sabe, é o quanto eu sou fã de Fracteos, a gente já voltou pra dominar algumas vezes, e a gente não viu os Fracteos voltando à história do Magic, eu fiquei muito feliz lá em Modern Horizons 1, quando eles lançaram Fracteos novos, que inclusive muitos são maravilhosos, e muitos entraram no meu comando de Fracteos, mas eu queria uma volta dos Fracteos à Lore, então assim, tem uma pequena passada por Chandalara um tempo atrás, na época eu não tava jogando Magic, então eu não sei direito o que aconteceu, não sei direito como foi, mas talvez voltar, mesmo eles tendo feito aquela atrocidade de transformar os Fracteos em humanoides, em aqueles bichos que pareciam mais o predador, eu acho isso absurdo, mas eu prefiro Fracteos predadores, humanoides, do que não ter Fracteos nenhum, mas obviamente que eu gostaria de ter os Fracteos bonitinhos, igual o de Modern Horizons 1, que graças a Deus eles voltaram atrás, e os Fracteos originais de Dominária, enfim, voltem com os Fracteos, por favor, não importa em qual plano seja, Chandalar, Alara, Dominária, Raph, Rangers, Rengus, a gente quer saber da onde vieram, como surgiram, o que comem, quem são os Fracteos, por favor Wizards, não te peço mais nada. Ó, agora perguntinhas vindo do Instagram, muito obrigado pessoal que mandou mensagem pelo Instagram, vira e mexe, eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram, para interagir com vocês, então se vocês quiserem, por exemplo, fazer mais perguntas aqui, sigam lá no Instagram, eu estou voltando a produzir mais conteúdo lá para vocês também, tem o conteúdo de bateria, mas tem de vez em quando os conteúdos de notícias, os conteúdos de humor, coisas bacanas lá também. Então vamos lá, Bruno Prieto, como você compara o sentimento de hoje, em relação a 2016, sobre ser conteúdo, sobre ser criador de conteúdo? Cara, a grande diferença de hoje para 2016, quando eu comecei em 2016, eu meio que não sabia o que eu estava fazendo, e eu fazia aquilo como um hobby, hoje isso aqui é minha profissão, eu não vivo a vida de, como criador de conteúdo de Magic, o Diário Plano Alto não paga todas as minhas contas, mas eu já consegui transformar esse projeto, num projeto, é, quase, autossustentável, talvez autossustentável, no patamar que a gente está hoje, a gente está indo numa direção muito legal, de tornar o projeto autossustentável, primeiro com o apoio da Epic, com relação a produtos e materiais, e segundo com o apoio do Apoia-se, que é onde eu estou pegando os recursos, para investir no canal, eu preciso, eu preciso e quero muito, comprar uma câmera nova, eu quero comprar um kit de iluminação bacana, que eu não estou gostando muito, da iluminação ultimamente, quero comprar materiais de áudio, melhores para o canal, eu tenho certeza que, em um ano no máximo, com essa ajuda que a gente está tendo hoje, se a gente permanecer com ela, eu tenho certeza, que esse canal vai crescer, e evoluir muito, de qualidade, podem confiar em mim, então, diferença é que hoje, para mim, eu me sinto, me considero um profissional, e eu considero isso aqui, o meu trabalho, que não era o que aconteceu em 2016, é, a Meg, querida amiga do Lorenautas, mandou, qual dos teus vídeos, gerou respostas mais emocionantes, cara, Meg é uma outra pessoa maravilhosa, que me apoia desde o começo, e sempre me deu muita força, e eu tenho muita gratidão a ela, e sem dúvida, Meg, o vídeo que, é, acho que mais emocionante para mim, não tem como falar do, o que o Meg significa para você, se você nunca viu esse vídeo, cara, te recomendo extremamente, você assistir, está aí, em vídeos, meus vídeos favoritos, é o primeiro vídeo, dos meus vídeos favoritos, é um vídeo que eu fiz, no GP de 2017, se eu não me engano, onde eu perguntei para várias pessoas, que participaram do GP, sobre o que o Magic, significava para a pessoa, e cara, o Magic, ele é incrível, porque, ele é um jogo sensacional, e que tem tanto significado, e cada pessoa se relaciona, relaciona com ele, de uma maneira, é, né, é, e acaba encontrando outras pessoas, que, que, se relacionam de maneiras parecidas, então, eu acho que é isso, que mantém o jogo vivo, há tantos anos, né, há três décadas, é, é, o quanto esse jogo consegue, gerar nas pessoas, sentimentos, e, e, interações, né, e significado, é incrível, eu gostaria muito de um futuro breve, fazer, uma segunda versão desse vídeo, espero que eu consiga, vamos ver se eu consigo ter aí, algum, alguma inspiração, algum momento aí, ter a oportunidade de fazer isso, em algum evento, conversar com o pessoal, e fazer a segunda versão, do que o Magic significa para você, e, Nando Rodrigues mandou, essa, essa, essa é boa, hein, Nando Rodrigues, é, o que espera para o futuro do Magic, cara, eu acho que o Magic, ele está chegando num momento, bem, bem de, de, de pico, tá, é, principalmente agora, com essa, com esse novo plot, dos Frexianos, né, é, ano que vem, trazendo coleção, junto com, o Senhor dos Anéis, que, cara, eu estou desesperado por essa coleção, é, cada vez mais fazendo parceria com outras marcas, agora, trazendo Warhammer, eu acho que o Magic, ele está, num momento muito bom, tá, e eu espero muito, que nos próximos anos, o jogo cresça cada vez mais, é, a, a Wizards, ela tem sido um pouco problemática, em conseguir, né, ter sucesso, em algumas coisas extra, extra campo, por exemplo, é, os jogos digitais que elas têm feito, cara, são, é, constantes fracassos, né, é, obviamente que eu não estou falando do Magic Arena, nem do Magic Online, mas estou falando dos outros produtos digitais, que ela fez baseado, teve o Magic Legends, se vocês lembram, há pouco tempo, né, é, embora eu ainda ache que o, o, o MTG Arena, apesar da sua importância, eu ainda acho que ele está longe, mas muito longe, de ser um bom produto digital, sendo muito honesto com vocês, isso eu falo abertamente, ele está muito longe de ser um bom produto digital, ele está muito longe de atingir o, o potencial que ele poderia atingir, como um evangelizador de novos jogadores de Magic, na minha opinião, tá, e da opinião de muita gente da comunidade, é, e, o que falar da série, né, que foi prometida pra gente, sei lá, em 2000, em, em 1987, foi prometida a série do Magic na Netflix, e hoje estamos chegando aí a 2023, e não tem série nenhuma, os irmãos russos já droparam, enfim, estamos aí aguardando, estamos aí aguardando curiosos, pra saber, o que que vai ser feito, teremos série na Netflix, vai ser uma série a altura, por exemplo, de Arkane, porque Riot Games, né, Motherfucker, quebrou tudo com Arkane, quebrou tudo, tudo, destruiu, será que Magic vai chegar a altura? Não sei, talvez até Arkane tenha causado, esse atraso, no lançamento de Magic, mas eu gostaria de ver, cara, eu queria ver série, queria ver mais quadrinhos, eu queria ver filme, no cinema, eu queria ver produtos, eu queria ver a coisa se expandindo, né, será que alguma empresa, é porque assim, a Wizards é da Hasbro, então eu acho muito difícil, por exemplo, uma grande empresa, por exemplo, como a Disney, né, que vai lançar seu card game ano que vem, vir chegar e comprar a Wizards, né, sendo a Wizards da Hasbro, e a empresa que mais dá lucro para a Hasbro, mas enfim, é isso, eu espero que o Magic cresça cada vez mais, e comece a acertar, nos seus produtos digitais, e na, e nos, e nos, outras propriedades intelectuais, que eles estão fazendo, como filmes, séries, etc, etc, etc. Última pergunta, mas não menos importante, do meu querido amigo, Tunin Senpai, esse, cara, esse aí, se não for o apoiador mais antigo do canal, é um dos apoiadores mais antigos do canal, pessoa maravilhosa, tenho muito a agradecer por tudo que o Tunin já fez por mim, pelo canal, Tunin, cara, eu digo que ele é um dos sócios fundadores do Diário Plano em Alta, e eu deixei, ele mandou um monte de pergunta engraçada, que eu cortei, todas menos uma, ele só mandou pergunta engraçada, que não tinha nada a ver, eu cortei tudo, mas deixei uma apenas, que eu acho que, talvez a pergunta mais importante, né, que feche, que feche esse quadro aqui de perguntas, que é, qual o próximo passo do canal? Muito obrigado, Tunin, por essa pergunta. Qual o próximo passo do canal? Como eu falei pra vocês, gente, esse momento agora, momento que eu bati 15 mil inscritos no canal, em 2022, então em setembro, eu estou muito animado, muito motivado, a produzir conteúdo, a testar coisas novas, a investir pesado no canal, voltar a produzir gameplay físico, voltar a abordar temas, mais voltados pro match competitivo, então o que eu quero nesse momento, os próximos passos do canal são, o que eu quero é, criar, criar novos quadros, criar novos conteúdos pra vocês, fazer bastante teste, fazer mais conteúdos, mais shorts, conteúdos menores pras redes sociais, focar muito nessa interação entre os apoiadores, através da Twitch, através do Commander, através de jogos em loja, a Epic Game entrando com essa parceria no canal, meu grande objetivo é fazer frequentemente eventos na loja, na Epic, com os apoiadores do canal, então esperem que vai ter bastante coisa legal, pegar esse apoio da galera, e reinvestir em equipamentos, como eu falei, eu estou pra pegar uma câmera nova, pra poder fazer vlogs, e gravar gameplay físico em primeira pessoa, muito inspirado no que o Elba tá fazendo, então eu quero fazer isso também, tô conversando com ele, pegando várias dicas, pra um futuro não tão distante, se Deus quiser, conseguir montar um setup aqui em casa, ou que eu possa levar pra outros lugares, de gravação de gameplay físico, seja X1, seja mesão de Commander, talvez ter um MesaCast, que eu possa também gravar frequentemente, com amigos e amigas, cara, eu tô tendo a oportunidade agora, de ter contato com vários outros produtores de conteúdo, aqui em São Paulo, várias pessoas muito boas, sabe, muito criativas, então, os próximos passos do canal, é começar a investir um pouco mais do meu tempo, um pouco mais da minha criatividade, e um pouco mais dos recursos, que eu tô conseguindo com o canal, no próprio canal, e fazer esse canal crescer cada vez mais, meu grande objetivo, é chegar aos 20 mil inscritos, bem mais rápido do que demorou, pra chegar de 14 mil, pra 15 mil, que foi uma tristeza, gente, mais de um ano, pra ganhar mil inscritos nesse canal, vocês acham realmente, que o Diário Planeta Alta, merece demorar um ano, pra ganhar mil inscritos, eu particularmente acho que não, e é por isso que eu vou voltar a trabalhar, muito, pra que no próximo ano, se a gente já não tiver com 20 mil, que a gente esteja muito perto disso, e eu só dependo de uma coisa, da ajuda de vocês, que vocês possam, assistir os vídeos, curtir quando gostarem, comentar quando gostarem, se vocês não curtirem, podem dar o dislike, se vocês não curtirem, podem comentar, podem fazer a crítica de vocês, eu sou muito aberto a isso, e eu sempre vou, vou agradecer demais, a todo mundo que apoia o canal, de alguma forma, seja monetariamente, ou seja apenas mesmo, com a interação, com os conteúdos, e por isso, chego a parte final, desse vídeo, que eu não imaginei, que fosse ficar tão longo, eu achei que ia ficar com 20 minutos, não sei se vocês assistiram, esse vídeo até aqui, se vocês assistiram até aqui, já coloquem nos comentários, hashtag, Diário 20k, pra eu saber que vocês estão torcendo muito por isso, então hashtag, Diário 20k nos comentários, se vocês assistiram o vídeo até aqui, e eu só tenho a agradecer, muito obrigado, pelo apoio, muito obrigado a todas as pessoas, que passaram na minha vida, em algum momento, nesses últimos 6 anos e meio, muito obrigado a todo mundo, que apoia o canal, em algum momento da vida, tem muita gente, que apoia o canal lá no começo, mas infelizmente teve que parar, não apoia mais, ou não segue mais, tem muitas pessoas, que começaram recentemente, e estão me ajudando muito, seja monetariamente, seja com ideias, seja com incentivo, com motivação, e a todos vocês, eu agradeço muito, muito mesmo, por esses 15 mil inscritos, e por esses 6 anos e meio de vida, de produção de conteúdo, é isso pessoal, quer perguntar alguma coisa, que eu não abordei nesse vídeo, vocês ficaram muito curiosos, tem curiosidade de saber, e gostaria que eu fizesse, sei lá, é um apêndice, pode ser né, um prólogo, um epílogo, acho que é epílogo né, prólogo acho que é, deixa aí nos comentários, o que que é, prólogo, é epílogo, é apêndice, enfim, quer que eu faça um, uma anotação nesse vídeo, com perguntas que vocês gostariam de ter visto nele, deixa nos comentários, quem sabe eu volto aqui, muito em breve, para responder, as perguntas de vocês, então é isso gente, vou ficando por aqui, um beijo enorme no coração de vocês, muito obrigado por tudo, vejo vocês no próximo vídeo, falou, valeu.